Boa tarde Santa Cruz do Sul, boa tarde Rio Grande do Sul, sou Camila Vilberto Ferreira, segunda prenda do CTG Rancho da Saudade, da cidade de Cachoeirinha, primeira região tradicionalista, fundada em 28 de outubro de 1986, com galeria de patrões de Telmo Dornelis, Aênio Valandro. As danças tradicionais sorteadas foram Queromana, Balaio e Xotes Carreirinho. E para o aplauso dos senhores, apresento-lhes o grupo de danças adulto do CTG Rancho da Saudade. Uma boa sorte a todos! Está no tenteio do arame a manha do alambrador, que vai baixando as paletas, judeando no socador e traz as mãos calejadas, templada frio e calor. O principal nisso tudo, muitos custam a se dar conta. Traz madrugadas consigo, trabalha de ponta a ponta, escorando a lida bruta. O alambrador é o mais tronca! Mão se glória ao dia, quando o campo a lida era com fervor. Neste trabalho empuxado, o ator vale mais que mil cabeças depois. Mão se glória ao dia, quando o campo a lida bruta. Mão se glória ao dia, quando o campo a lida bruta. Mão se glória ao dia, quando o campo a lida bruta. Mão se glória ao dia, quando o campo a lida bruta. Mão se glória ao dia, quando o campo a lida bruta. Mão se glória ao dia, quando o campo a lida bruta. Mão se glória ao dia, quando o campo a lida bruta. Por a minha estampa, de história mora na mulher Cerca que divide os homens, apartam names e sofridos Uniu e dividiu nações No horizonte de linha reta, já parou muitas arestas E o alambrado que é cortado pelo vento No lago traz um sentimento Como se ouvisse a voz De Deus cantando pra nós De Deus cantando pra nós Cerca da vida, cerca do chão Esse som que forma, não falta Palavra por a minha estampa De história mora na mulher Cerca da vida, cerca do chão Esse som que voa no pampa Alambradora a minha estampa De história mora na moral Cerca da vida, cerca do chão Esse som que voa no pampa Alambradora a minha estampa De história mora na moral 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 Alambradora a minha estampa Como retirada da boca pra fora De Gujo Teixeira Versos de Zeca Alves Coneografias de Alex Balaca A responsabilidade técnica do grupo Fica a cargo de Emerson Ribeiro Música alambrador de Jorge Marino E com os senhores O CTG Rancho da Saudade com o grupo Os Provincialos Lá na serra e nas missões Era uma trova em porfia Irmã do Cateretê Que adentrou por vacaria Não há dança mais gaúcha Nesta pátria desse pé Com ponteios bem dançados Com cadência e parte pé É a nossa velha quer humana Campeira que eu boto fé Campeira que eu boto fé Nunca vi figueira branca Ou da figo na raiz Nunca vi moça solteira Ter constância no que diz Música Toda mãe que tem filho Tem razão para chorar Ninguém sabe a sua sorte Que Deus tem para me dar Oh, de casa, gurias! Faça um giro e ajoelhem por favor Mas parece um monte de balaios E é justamente por isso, compadre Pedro O nome balaio origina-se com o aspecto do cesto Que as moças dão às suas saias No movimento da dança Quando o cantador cabruco diz Moça que não tem balaio Bota a costura no chão As que é momento! Agora eu entendi Então, vamos para a dança do balaios! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! 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 no chão, no chão, valei o meu bem, valei o sinhá, valei o do coração, só quem não tem, só quem não tem, valei o sinhá, costura no chão. Che, Liliana, sabia que o chote é de origem alemã? Era chamado primeiro de polca, e que o chote carreirinho é uma das poucas danças encontrada tanto nos fandankermis como nos nossos fandangos rurais. É verdade, meu amigo, e esse foi colhido com letras só em alemão, e os versos que cantamos são de autoria e criação de paixão cortes, e ainda atrás do verbo reichen, que significa resvelar e escorregar ao carreirinho gaúcho, que dá a identidade e a característica desta dança. Vamos bailar, então, aos moldes dos velhos kerbis. Garra inteiro, atraca-lhe um chote velho, bem crinudo! Garra inteiro, atraca-lhe um chote velho, bem crinudo! Garra inteiro, atraca-lhe um chote velho, bem crinudo! 1, 2, 6, 4, 6 e 7 2, 6, 4, 6 e 7 E a prenda do meu lado faz faltinhas pela mão O chão está lindo, o chão está quietinho E todos vão cantando a marcação Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, cinco, seis e sete A banda vai gerir e o coração querendo Maricota mais faceira das chinocas do rincão O chão está marreirinho, o chão está rastadinho E todos vão cantando a marcação Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete A banda vai gerir e o coração querendo Maricota mais faceira das chinocas do rincão O chão está marreirinho, o chão está rastadinho E todos vão cantando a marcação Jeguito Miller Grande parceiro nosso Parceiro de pesquisa destes versos Grande abraço, meu irmão Agradecimento em nome dos provincianos Maricota mais faceira das chinocas do rincão Maricota mais faceira das chinocas do rincão Maricota mais faceira das glória Maricota mais faceira das chuvas Maricota mais faceira das chinocas do rincão Maricota mais faceira as bat all princesam Precisa da boca pra ganhar asa Tem sempre um beijo guardado Pra esconder o que ela traz Tem sempre um lindo sorriso Que sabe escandar a dor Porque a saudade faz parte Da alma de um sonhado Cuidamos uma palavra Nas horas que se precisa Quando a voz tens a vontade E conseguir se realiza De modo formal falada Em sua garra piada Deixando a vida marcada Se o forte não cicatriza Tem vezes que a gente chora Por coisas que não são vidas Que é vida é o crentro da alma Olhando a vida de longe Tem vezes que o sol nos olha Deixa a tristeza correr Mas as lágrimas são minhas E de quem as merece Tem vezes que a gente chora Tem vezes que a gente chora E de quem as merece Tem vezes que a gente chora Tem vezes que a gente chora Muito obrigado Muito obrigado Tem vezes que a gente chora E de quem as merece Tem vezes que a gente chora E a gente chora